O Benzema, Alex, Rami Gó Tivo só pensando No amor, seu amor Que era tão lindo Como se acabou Hoje os seus olhos, se estande dos meus Por todo lugar, procuramos ser Você é a saudade que ficou Do dia mais feliz e do dia mais Um grande amor que nasceu de um olhar Daquela noite nos conhecemos Você é a saudade que ficou Do dia mais feliz e do dia mais Um grande amor que nasceu de um olhar Daquela noite nos conhecemos Rábigo! Vinha! Oh! Alex Cusajón! Vejei meu sonho, vindo me abraçar Com o dia um jeitinho, querendo beijar Por me despertando, você foi sumido Só fico saudade Por me despertando, você foi sumido Daquela noite nos conhecemos Marcelo, só uma segura gravando Quero você, querendo beijar Quero você, querendo beijar E sentir que eu estou no ar E sentir que eu estou no ar E sentir que eu estou no ar Sinto que eu estou no ar Como um grande olhar Quero você, querendo beijar Ninguém joga sozinho Não tem dó de mim, só me faz chorar Tento esquecer, só vou te esquecer Quanta indiferença você me faz Trovecei nas pedras no meu caminho Fui a para quem não devia amar E mais uma vez acabei sozinho Fui a para quem não devia amar Quero você me abra o sol Envolver e sentir como está teu caminho Sinto que eu cheiro no ar Como um branco no olhar Ninguém chora, não sou Perdido, sem rumo, sozinho Quanta indiferença você me faz Toda som de pedra me faz sofrer Não tem dó de mim, só me faz chorar Tento esquecer, só vou te esquecer Quanto indiferença você me faz Trovecei nas pedras no meu caminho Fui a para quem não devia amar E mais uma vez acabei sozinho Quanto indiferença você me faz Bora, 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 bora Bora, 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 bora Bora, 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 bora Bora, 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 bora Bora, bora, bora Aonde está você? Bora, bora, bora Bora, bora, bora Bora, 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 bora Bora, 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 bora Bora, bora, bora Bora, 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 bora, bora Bora, bora Bora, bora, bora Bora, bora Bora, bora, bora Bora, bora, bora Bora, 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 bora Bora, 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 bora Bora, 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 bora Bora, bora, bora Bora, 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 bora Certamente eu tô feliz com o sal e sua amada Pelo brilho desse amor fui a minha namorada No momento eu pensei que era feliz por um instante Mas o sonho acabou em um minuto, não foi bastante Música E lembrar da galera que é dia 19 e nem o céu Se bora, se bora, se bora Marcelo Igreja, nosso abraço Eu me te dei carinho e toda a atenção Só que a minha querida brinca com meu coração Agora está defendido e quer me convencer Me fala que ainda me ama e não tem que perder Ah, amor é língua que sabe amar Ah, amor é língua que sabe amar Alô, Marilena Sim, agora Marquinhos Alô, Clavinho Vigelinho, joelho Eu me te dei carinho e toda a atenção Só sabia que iria brinca com meu coração Agora está defendido e quer me convencer Me fala que ainda me ama e não quer me perder Ah, amor é língua que sabe amar Ah, amor é língua que sabe amar Alô, 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 Alô Por que será que você age a mim? Será que você não gosta de mim? Se todo o meu carinho me entreguei Você não deu valor e perdoa o meu amor Eu preciso de esquecer Se o meu amor volta a unir Me deixou triste assim Que hoje me faço ver Eu preciso De esquecer Se o meu amor volta a unir Me deixou triste assim Que hoje me faço ver Oh, trenzinho bom Seu Aruenda Não se esqueça meu amor Ninguém mais amou com eu Sempre cujo teu calor Que minha paz Sargento César Estou só que para a noite Te veremos a acabar Acabado amor Dianna 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 Vem viver pra mim E ama Micael da Fricau, nosso abraço O teu braço tem querer Quase sempre roubará Não consigo te esquecer Ó Diana, vem sonhar Eu te quero, meu amor Vem trazer meu teu calor Vem viver pra mim E ama Vou cantar uma canção Pra calmar meu coração Eu preciso esse zê E quem sabe vai sofrer Eu amei toda emoção Só queria ser feliz Ter carinho e todo amor Mas não sei, meu tio, que A dor imensa que me vai E sem ter mágoa de alguém Profissão Com as estrelas Rápico Mas não quero amar ninguém Alô e coro, segura Alex, força jovem Nosso abraço Jackson, fila do Gil da Maria Vou cantar uma canção Pra calmar meu coração Eu preciso esquecer E quem sabe vai sofrer Eu amei com devoção Só queria ser feliz Ter carinho e muito amor Mas não sei, meu tio, que Eu tenho A dor imensa que me vale E sem ter mágoa de alguém Vou viver com as estrelas Mas não quero amar ninguém Alô, rapicó, venha Vem, vinha Olá, selo, sol Olá, selo, sol Estou grindo pra me perdoar Estou grindo pra você Um abraço, por favor Me perdoa tudo o que eu fiz Sem você eu não vou feliz Isso é amor Isso é amor Eu te amo Estou bonito pra me perdoar Estou bonito pra não ser capaz Me perdoa, tudo que eu vou Sem você eu não sou feliz Eu queria que a gente ande em você Estou bonito, me perdoa, tudo que eu vou Isso é bom, amor Isso é bom, amor Isso é bom, amor Eu quero que a gente ande em você Eu quero que a gente ande em você Quando ela apareceu Era pênese, então quando o sol na praia eu me safava De repente ela chegou Quando seu olhar me pintou Eu toquei que algo diferente em mim se passava Um minuto me levou O coração não te parou Sim, sim, minha tristeza acabou Sim, sim, desde que ela chegou Sim, sim, muito feliz eu estou Sim, 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 desde que ela chegou Tudo aconteceu Quando ela apareceu Era pênese, então quando o sol na praia eu estava Eu toquei que algo diferente em mim se passava E de repente ela chegou Sim, sim, muito feliz eu estou Sim, muito feliz eu estou Sim, muito feliz eu estou De que ela chegou Eu não queria fazer você sofrer A minha vida vai lutar por você Que eu vou dar doido e não vai me deixar Isso eu não vou querer Eu queria dar doido e não vai me deixar em meu braço Sentir o calor nessa louca paixão Olhar no seu olho e te pedir com carinho Essa louca não Eu quero ouvir de você Ai coração, ai coração Eu quero ouvir outra vez Ai coração, ai coração Eu quero ouvir de você Ai coração, ai coração Eu quero ouvir outra vez Ai coração, ai coração Por favor, vamos Está perdendo o pedido mais ou menos assim Escorte São Trencial Alorex Força Jovem Para você Eu acordo pra sonhar Tento de sonhar de olhar E depois vamos lá A vontade de me gritar Estou amando Gosto de sonhar vendo você Fica imaginando o que mandei Acabo, Maurício Agora acabo Eu penso nesse carro Pelo só Vergonha dos seus engrenhos A vontade de me trazer a sua louça No caminho do meu dedo Obrigado por você resistir Obrigado por você me amar Acordo pra sonhar Acordo pra sonhar Acordo pra sonhar Acordo pra sonhar Vai Eu acordo pra sonhar Gosto de sonhar de olhar Sinto o coração puxar, dá vontade de gritar Estou amando Alô, Zebron! Gosto de sonhar dentro do seu Fico imaginando o que fazer Com pensamento escravo a perda Retorrendo ao seu segredo Abando foi de tarde, eu sou a roupa Nos caminhos do meu dedo Obrigado por você ter existido Obrigado por você me amar Acordo pra sonhar, acordo pra sonhar Acordo pra sonhar, acordo pra sonhar Enche as águas rolar, deixa a poeira baixar Vou achar uma saída Nada vai atrapalhar, Deus vai me ajudar Vou consertar minha vida Vou levantar a cabeça Como estou jogado fora No final de uma derrota Começo uma vitória Se lembrar não faz sentido Não vale a pena ter saudade Foi dependente Achei a felicidade Enche as águas rolar, deixa a poeira baixar Vou achar uma saída Será que acha? Nada vai atrapalhar, Deus vai me ajudar Vou consertar minha vida Alô, Alex e porra jovem Oxeiam senso Alô do irmão Marcel, o irmão Grwiąz Agora o senhor Não venha com mentira, pelo amor de Deus Suas mentiras e falsas promessas me fazem chorar Se você não me teneu, eu aceito a minha vida Prefiro ouvir uma triste verdade Do que mil mentiras para me agradar Você não fez um sacrifício pelo nosso amor Não vencamos, mas me deixa triste, isso é um modo de azir Só espero que os seus carinhos não sejam forçados Se for poder dar, eu vou apaixonar Mas o nosso caso para por aqui Não, não quero piedade Amor pela verdade É pouco pra nós dois Não, não repare meu jeito, desculpe Querida, mas eu não aceito Ser feliz agora e sofrer depois Você não fez um sacrifício pelo nosso amor Não reclamo, mas me deixa triste, seu modo de agir Só espero que os seus carinhos não sejam forçados Se for necessário, eu vou apaixonar Mas o nosso caso para por aqui Não, não quero piedade Amor pela verdade É pouco pra nós dois Não, não repare meu jeito, desculpe Querida, mas eu não aceito Ser feliz agora e sofrer depois Ela é uma loucura, não é brincadeira Essa é uma da poléxia, força jovem É essa? Ela acende o jogo, quando bem quiser Se retar na tela, só tem passão de varinha e pé A pinga lhe rouba, lhe rouba você Cuidado com a pinga, quando for bebê Vai dar só um gole, vai te dando sono Cuidado com a pinga, que eu te entorno, não tô em bom A pinga lhe rouba você Cuidado com a pinga, quando for bebê Basta só um gole, vai te dando sono Cuidado com a pinga, que eu te entorno, não tô em bom Cruz que é Deus pai Se ela for da pura, desce igual a champanhe Deixa o pior de quatro no chão, chama do mamãe A pinga lhe rouba, lhe rouba você Cuidado com a pinga, quando for bebê Vai dar só um gole, vai te dando sono Cuidado com a pinga, que eu te entorno, não tô em bom A pinga lhe rouba, lhe rouba você Cuidado com a pinga, quando for bebê Vai dar só um gole, vai te dando sono Cuidado com a pinga, que eu te entorno, não tô em bom Se ela for da pura, desce igual a champanhe Deixa o pior de quatro no chão, chama do mamãe Se ela for da pura, desce igual a champanhe Deixa o pior de quatro no chão, chama do mamãe Que eu te entorno, não tô em bom A pinga lhe rouba, lhe rouba você Cuidado com a pinga, quando for bebê Vai dar só um gole, vai te dando sono Cuidado com a pinga, que eu te entorno, não tô em bom A pinga lhe rouba, lhe rouba você Cuidado com a pinga, quando for bebê Vai dar só um gole, vai te dando sono Cuidado com a pinga, que eu te entorno, não tô em bom A pinga lhe rouba, lhe rouba você A pinga lhe rouba, lhe rouba você O povo está gritando, o povo não vai saber O santo todo, o povo não vai saber Estão pedindo o santo redor do favor O santo todo, o povo não vai saber Estão pedindo o santo redor do favor A pinga lhe rouba, lhe rouba você A pinga lhe rouba, lhe rouba você O seu cheiro, o seu sabor que me atrai Não, não é bom quando você diz que vai embora Oi, vem bailar, vem dançar e choro Pode bater você comigo, amor em mim Não, não é bom quando você diz que vai embora Se pegar, se abraçar, tem que ser de vez Só que não é bom quando você diz que vai embora Boa noite, deixa eu... 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 Fica amor, por favor, não te amo Fica junto, o que que eu digo é que amarrou O teu cheiro, o teu sabor que me atrai Então não me roubando, você diz que vai embora Oi, vem, vai lá, vem dançar e esmode, vou Quando eu bailar, você comigo, amor, eu e eu Te pegar, te abraçar, te encher de beijo Então não me roubando, você diz que vai embora Lito Lito Jora por amor, nunca mais Nunca mais, não, não, nunca mais Jora por amor, nunca mais Nunca mais, não, não, nunca mais Já sofri, já chorei e já vivi feito louco Dizem que segundo, pode, abraçar em tecido louco Busquei a felicidade, alguém que amou demais E chorar por amor, nunca mais E chorar por amor, nunca mais Chora por amor, nunca mais Nunca mais Lito Música Música Nunca mais, não, não, nunca mais Jorar por amor, nunca mais Nunca mais, não, não, nunca mais